Oi, gente! Tudo bem? Mais um vídeo no ar, mais um vídeo desse VEDA, finalizando o VEDA. O que vocês estão achando? O que vocês acharam, né? Na verdade, me contem. Eu acho que deve ter mais um, dois vídeos depois desse aqui. Mas, enfim, se inscreve no canal. Se ainda não se inscreveu, você que fica aí vendo todos os meus vídeos, porque tem uma galera que faz isso e não se inscreve, custa nada. Aperta aí o botãozinho vermelho e se inscreve, já deixa o like e... não falei, né? Tô bem doidona. O tema do vídeo é cronograma capilar. É um assunto que vocês já me pediram várias vezes pra falar. Então eu resolvi fazer e mostrar ao vivo como o cabelo foi se desenvolvendo ao longo do mês. Então é isso. Bora pro vídeo. Pra começar, eu vou explicar como vai funcionar a dinâmica desse vídeo. Eu estou gravando ao longo do mês inteiro, mostrando qual máscara eu usei e como ficou o resultado do cabelo depois. E antes de começar o cronograma, aliás, depois do primeiro dia que eu usei a máscara, eu tirei uma foto e aí no final do vídeo eu mostro esse comparativo. Vou tirar uma foto também quando eu acabar o cronograma. E agora estou aqui depois de uma semana pra falar como que eu acho que o meu cabelo mudou nessa semana. E aí farei isso durante as quatro semanas. Mas antes de passar o meu feedback e falar o que eu achei, vou fazer duas coisas. Vou mostrar as máscaras que eu tenho aqui e falar como montar o cronograma. Bom, se você é uma grande conhecedora do seu cabelo e, enfim, de todas as coisas, conhece demais e sabe fazer isso, você pode fazer por si só e montar um cronograma aí. Ou você pode procurar na internet cronogramas pra cabelo muito fragilizados, médio, cabelo virgem. O cronograma é feito pra todo mundo, o que vai mudar realmente a etapa dependendo do dano que o seu cabelo está. Eu, como uma leiga no assunto, eu tenho noção do meu cabelo, sei o que meu cabelo gosta, mas ainda não me sinto apta a montar sozinho. Eu uso um aplicativo que chama Meu Cronograma Capilar e nele eu vou inserindo as informações. Vou deixar aqui do lado pra vocês irem vendo. E aí o aplicativo pede basicamente a estrutura do seu cabelo, então se ele é ondulado, se ele é liso, se ele é cachado. Pergunta se o seu cabelo é muito oleoso, se ele é misto. Pergunta qual foi a última vez que você fez algum dano pro seu cabelo, então progressiva, tintura, descoloração, enfim. E aí você vai preenchendo isso e aí ele tem alguns testes também de elasticidade e de porosidade que eu fiz, esqueci de filmar, me desculpem. Mas enfim, ele explica exatamente cada etapa, como fazer e o resultado você preenche lá. Então se o seu cabelo ficou no meio do copo, boiando, lá no fundo, e aí você vai colocando isso e ele vai entendendo as necessidades do seu cabelo. Então ele vai te perguntar tudo, assim, sobre a sua vida basicamente e montar um cronograma baseado nisso. O meu cabelo, né, deu o que tem danos intensos, danos severos. Apesar de eu não achar muito isso, eu entendo porque tenha dado. É totalmente pelo fato de eu fazer tintura todo mês, né, quase todo mês, vai a cada mês e meio. Então realmente o cabelo precisa de um cuidado extra. E basicamente o cronograma é esse. Então vou fazer isso ao longo de um mês e a gente vai vendo as melhores. E também vendo o efeito de cada máscara no cabelo. Eu tenho a minha opinião de quais são as minhas favoritas e quais o meu cabelo vai mais gostar. Mas vamos ver na realidade, né, que a imagem não lente. Eu tenho nove máscaras aqui, então vou falar rapidamente sobre elas. Porque daí já fica a indicação de algumas máscaras pra vocês. A primeira que eu já tenho há muito tempo é essa máscara da Naturalumina, que é pra cabelos quimicamente danificados. É uma máscara regeneradora. Essa eu ainda não usei no meu cronograma, mas eu já usei bastante. Ela já tá aqui no finalzinho. Não curto muito o cheiro dela. E o cheiro fica um pouco no cabelo, sim. Essa tarja preta da Lola. A Lola é uma marca vegana. Vocês vão ver que tem outras máscaras da Lola aqui. Não gosto também muito do cheiro. Eu não sei se máscaras reconstrutoras têm um cheiro ruim, mas eu não gosto. Mas essa aqui fica menos com cheiro no cabelo, sabe? Ela some mais rápido. É mais na hora que você passa mesmo. Na hidratação eu tenho três máscaras. Eu tenho essa aqui, que é a SOS Desmaia, da Klaas. É uma máscara que veio na minha Glombox. Ela já tá bem no finalzinho ali, ó. A galera em casa inteira usa. Eu amo, meu irmão gosta. E minha mãe não gosta. Porque ela tem real um efeito de desmaiar o cabelo. Temos uma velha queridinha da Lola, que é a Morte Subita. Foi uma indicação de uma amiga. Comprei ela só pra fazer o cronograma. Ainda não usei, ó. Ela tá novíssima. O cheiro dela é delicioso. Eu amo. E por último, uma que eu ainda não testei e que eu gostei do cheiro. Essa e a outra que eu acabei de mostrar. Tem um cheirinho mais de bala. Bem gostosinho. Essa aqui é a Dream Cream. Também uma máscara super hidratante. Vamos ver se hidrata mesmo. Essa aqui eu nunca usei. E aí pra nutrição eu tenho quatro máscaras. Tenho essa aqui, que é uma máscara humectante, da Tigo. Não conhecia essa marca, assim como a Clés. Era uma marca que eu não conhecia. E essa aqui é pra cabelos ondulados e cacheados. Também tá no final. Veio na minha Glombox. A próxima é uma queridinha também, que é a máscara humectante pra cachos, da Lovell. É o meu cabelo ondulado, não é cacheado. Mas enfim, essa é uma máscara bem legal. Ela tem blend de óleos vegetais. Então tem óleo de coco, óleo de abacate, manteiga de carité. Gosto muito do cheiro. E aí as próximas duas, que também são mais carinhas, são da Jaque Janine. Essa é a máscara Duo. Adoro o cheiro dela. É maravilhosa. É um potinho de 120 gramas. E menor que esse, com 80 gramas, temos essa aqui, que é a Nutrição mesmo, o nome dela. Então são essas máscaras que eu tenho aqui disponível. E ao longo das semanas, conforme eu for usando, eu falo um pouquinho mais especificamente sobre cada um. Bom, então agora eu vou começar a real, com o diário da primeira semana. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas vai ser um vídeo muito completo. Então espero que vocês gostem. E vão comentando aqui embaixo o que vocês estão achando do cabelo. Qual máscara vocês estão mais gostando, querem testar, já testaram. Enfim, comentem aqui embaixo e já deixem o like se estiverem gostando. Bom, pro primeiro dia, eu comecei fazendo hidratação. E aí, eu não tinha ainda as máscaras da Lola. Eu comprei essa semana. Então, comecei usando a máscara de hidratação que eu já tinha em casa. Que é essa aqui da Klaes Rosa. Bom, o cheiro dela é maravilhoso. Não sei se já falei pra vocês, já não me lembro. E como falei, ela tem um efeito de desmaiar o cabelo potentíssimo. Máscaras de hidratação geralmente tendem a ter esse efeito. Por exemplo, a outra que eu tenho aqui chama Morte Súbita. Exatamente com essa ideia de que o cabelo vai desmaiar. E é isso. Eu achei o meu cabelo depois bem soltinho, bem levinho. Eu achei que pelo efeito de desmaiar o cabelo não definiu tanto. Lembrando que eu vou fazer a mesma finalização no cabelo o mês inteiro. Com os mesmos produtos. Pra não ter nenhuma alteração. Tô usando os mesmos xampus. Condicionador. Pra, enfim, não alterar nada. Tô usando o xampu e o condicionador, inclusive, da Seda. Que já teve resenha aqui pra vocês. Então, não vou mudar nada. A única coisa que vai mudar no cabelo são as máscaras. Pra gente ter certeza que realmente é ela que tá dando o efeito. Gostei bastante. É uma máscara que eu recompraria. No dia 2, eu usei a máscara de nutrição da Jack Janine. E essa é uma máscara porreta. Ela nutriu muito bem meu cabelo. Eu sinto que o meu cabelo, a etapa que ele mais gosta do cronograma é nutrição. Então, se é a máscara de nutrição, ela já leva um ponto aí à frente. É o que o meu cabelo mais gosta. Foi o dia que o meu cabelo ficou mais definido até agora. Gostei bastante do efeito. O day after também ficou muito legal. Não foi só no dia, né? Porque o cabelo do lado tem dessas, né? Ele não mantém muito o day after. E com essa máscara, manteve. Mas é uma máscara que eu acho que vale muito a pena. Ela é bem pequenininha, mas deve ter o tamanho maior. Já no dia 3, o meu cabelo fez uma regeneração. E eu usei a tarja preta. Gente, esse foi o dia que, no aspecto, eu achei que o meu cabelo ficou mais feio. E aí, por quê? Geralmente, quando a gente faz reconstrução, isso é uma coisa natural da reconstrução. Não é o dia que o seu cabelo vai ficar mais bonito. Porque o objetivo da reconstrução é devolver massa para o seu cabelo, né? Quando o cabelo começa a ficar frágil, fininho, danificado, geralmente quem faz muitas luzes sente isso, principalmente nas pontas do cabelo, o efeito da reconstrução, uma boa reconstrução, vai devolver massa. Então, vai reengrossar o seu fio. Óbvio que sem nenhum milagre. Não tem mágica no mundo que faça isso. Mas é o objetivo, né? E ir regenerando aos poucos. Refazendo as estruturas. Eu não sei nada técnico, tá? Tô falando mais aqui o que eu já estudei e aprendi. Mas, enfim, procurem cabeleireiros, profissionais da área. Tô falando das minhas experiências, né? Sempre bom lembrar que eu não sou formada nisso. No aspecto, eu achei que foi o dia que ficou mais feio. Foi o dia que o meu cabelo menos pegou definição. Ele não ficou muito bonito. Eu tô, inclusive, num day after. Como vocês podem ver, eu até botei tiara, ó. Porque ele já não tá basicamente nada definido. Vocês estão vendo que aqui, ó. Até vou tirar a tiara pra vocês verem. Ó, ele já tá bem liso. E nos outros, isso não aconteceu tanto. Realmente, manteve mais a forma, enfim, o formato do cabelo ondulado. E nesse aqui, nem tanto. Mas, no quesito reconstrução, eu senti sim que ela deu uma encorpada no cabelo. Até na hora que você tá no banho, você sente que ela é mais grossa. E diferente das outras, a de nutrição, você também sente um pouco do efeito de desmaiar. Essa aqui não. Você sente um efeito realmente de encorpar, assim. Você sente que o seu cabelo tá mais grosso, assim. Eu não sei. É muito difícil explicar, assim, o sensorial. Mas é tipo isso. Você não sente o cabelo baixinho e murcho. Você sente o cabelo encorpado, sabe? Cheio. Então, pro efeito de reconstrução, eu achei ela muito legal. Apesar de eu não curtir tanto o cheiro. O cheiro não ficou no cabelo. Tipo, eu não tô sentindo mais esse cheirinho. Resumidamente, achei bem legal. Primeira semana foi isso. Me contem qual foi a máscara que vocês mais gostaram aí entre os efeitos. E até a próxima semana. Bom, segunda semana. E aí, essa semana a gente teve nutrição, hidratação e nutrição. E aí, tivemos um pequeno empecilho. Eu falei que eu faria sempre a mesma finalização. Sempre o mesmo shampoo. Sempre o mesmo condicionador. Porém, o meu condicionador acabou. Então, eu só usei condicionador na primeira semana. Eu sei que não é o certo. Mas eu achei melhor não usar condicionador definitivamente do que trocar e colocar um outro. E a finalização, o único dia que eu não fiz a finalização, aliás, não fiz mesmo, né? Entre aspas. Foi no primeiro dia. Eu só deixei ele secar. Porque eu não tive tempo. Tive uma reunião do trabalho. E aí, eu não consegui acordar tão cedo. E eu achei que ia dar tempo. Mas não deu tempo de finalizar. Então, por isso que vocês estão vendo aí na imagem que o cabelo não ficou realmente finalizado. Porém, ao mesmo tempo, eu usei essa máscara aqui, né? De nutrição. É uma máscara umectante da Tigo. E é uma máscara que eu gosto bastante. Eu já tinha usado ela antes. Não é a primeira vez que eu estou usando ela. E ela é uma máscara que deixa o meu cabelo bem definido. E reduz muito o frizz. Tanto é que mesmo sem finalizar, geralmente quando eu não finalizo o cabelo, ele fica mais frizzado. E nesse dia, vocês conseguem ver aí na imagem que não ficou muito, sabe? Então, eu acho que ficou super dentro. Eu achei a máscara incrível porque não ficou com muito frizz. E aí, no segundo dia, né? No segundo dia dessa semana do cronograma, eu usei uma máscara de hidratação que é essa Dream Queen da Lola. E, gente, eu achei que deu o efeito real. Eu nunca curto muito fazer hidratação pelo fato de que meu cabelo não define de jeito nenhum depois da hidratação. Porque ele desmaia. Então, eu sei que a hidratação foi boa quando o cabelo não fica muito bonito, sabe? O cabelo fica muito gostoso. Mas, olhando de aspecto, como ele não fica basicamente nada definido, eu acabo não gostando, sabe? Mas, na hora que você passa a mão de textura, o cabelo tá maravilhoso. Então, assim, ela é uma ótima máscara. Eu senti ele muito hidratado. E aí, hoje, inclusive, tô com o cabelo aqui. Na hora que eu gravei o vídeo que vocês vão ver aí, o cabelo tava mais molhado. Mas, agora tá bem sequinho pra vocês verem. E aí, eu usei essa máscara Duo, tanto da última vez quanto hoje. Eu fiz aquela finalização de sempre, tá? A mesma coisa. E aí, gente, essa máscara tá acabando, mas eu achei ela maravilhosa. O cabelo ficou muito bonito. Eu achei que definiu menos com ela do que, por exemplo, com essa aqui. E com a de nutrição que eu usei semana passada. Que também era da Jack Janine. Mas, assim, o cabelo tá muito gostoso. Tá muito macio, sabe? Ele não ficou com frizz. Tipo assim, um pouco de frizz tem, né? Porque cabelo sem frizz não existe, ainda mais cabelo ondulado. Mas, tipo, eu achei que super funcionou. É uma máscara muito boa. A pena que ela é pequenininha. E não vai durar muito. Ela já tá quase acabando. Mas é isso, ó. Essa semana, achei que teve uma melhora muito grande no meu cabelo. Até porque foi uma semana em que eu fiz nutrição duas vezes. E, como já falei, meu cabelo adora essa etapa de nutrição. Veremos semana que vem. Terceira semana do cronograma capilar. E essa semana, como na primeira, tivemos nutrição, hidratação e reconstrução ao longo da semana. E no primeiro dia eu fiz hidratação com a máscara morte súbita, né? Como vocês podem ver aí. E aí, gente, essa foi uma máscara de hidratação que eu não senti aquele efeito de, tipo, o cabelo morrer e desmaiar. Não senti isso. Mas eu senti o cabelo mega gostoso e super hidratado, sim. Mas eu só sinto que máscaras de hidratação fazem o efeito delas quando o cabelo desmaia. Apesar disso, eu acho que foi o dia que o cabelo ficou mais bonito. Mas o day after não ficou tão legal assim. Mas, enfim, gostei bastante. Eu adoro essa máscara, vou continuar usando. Acho sim que é uma ótima máscara de hidratação, apesar de eu não sentir tanto esse efeito de desmaiar. No segundo dia, eu usei a máscara de nutrição da Lovell. Eu já tinha usado essa máscara algumas vezes, porque, na verdade, essa máscara é do meu irmão. Roubei dele. E eu não amei tanto o dia que eu fiz a finalização. Não que tenha ficado feia, mas eu preferi a finalização do dia, né, da máscara da morte súbita. Mas foi uma finalização que durou muito. Ela seguiu bem bonita no cabelo. No dia seguinte o cabelo ainda estava super bonito. E é muito difícil o meu cabelo ficar bonito no dia seguinte, porque o cabelo anduado perde rápido a finalização, né. E essa, acho que, de todas as máscaras de nutrição, foi a que deixou o meu cabelo mais bonito no day after. Eu acho que segurou bastante. Eu achei ela um pouco estranha de textura, parece que ela é mais espessa. Ela, tipo, nenhuma máscara é líquida, exatamente. A máscara morte súbita também é mais densa. A outra da Lola também, que eu esqueci como chama de hidratação, também é. Mas essa, eu não sei, parece que ela é uma pastinha. Eu não consigo explicar a textura. Mas um tantiquinho de máscara já funcionou. Então, eu amei. Foi a máscara que, no fim, eu acabei mais gostando na semana. Porque, mesmo o cabelo não tendo ficado tão bonito quanto eu queria, no dia que eu fiz a finalização, foi o que mais durou. Então, curti e valorizo máscaras que fazem isso. E aí, o último dia era a reconstrução. É a última reconstrução desse mês, né. Usei a máscara da Natura. Já é uma máscara que eu gosto. Não curto de jeito nenhum o cheiro. O cheiro fica um pouco depois no cabelo. E já falei pra vocês, né. Máscaras de reconstrução não deixam o cabelo bonito. O objetivo delas é deixar o cabelo mais encorpado. E com essa, eu senti um pouco menos que com aquela outra que eu usei. O cabelo, logo molhado, você já sente mais grossinho assim. Mas eu senti que a da Lola fez mais essa função, né. Eu senti tanto com a da Natura. Então, eu prefiro a da Lola. E o cabelo ficou horrível. Tanto é que hoje é o day after e ele tá liso. Sem forma nenhuma. Só tá armado, sabe. Com frizz. Então, não gostei de forma alguma do resultado. Mas não é culpa da máscara. Porque a máscara realmente tá ali pra recuperar os seus fios. Enfim, ajudar. E eu acho sim que ela faz isso. Mas se for pra escolher, eu prefiro sim a da Lola. E eu acho que a da Lola, inclusive, é um pouquinho mais em conta. Quarta semana e última. Então, eu vou falar rapidinho da quarta semana e fazer uma conclusão. Então, começando no primeiro dia, eu fiz hidratação com a máscara da Klaes. Que acabou. Foi pro vídeo de produtos acabados. E eu amei o resultado. Eu não lembro o que eu achei a primeira vez. Porque eu sei que eu já usei ela esse mês também. Mas essa semana deu muito certo. Achei que o meu cabelo ficou super bonito. Seguiu bastante também a finalização. No outro dia, o cabelo ainda estava bem bonito. E eu senti ele bem hidratado. E ele ficou bem baixinho mesmo. Que é esse efeito mesmo dela desmaiar o cabelo. Eu lembro que eu já me ensinei da outra vez. Então, super aprovada. Tô gostando bastante dela. Pro segundo dia, eu também fiz hidratação. E eu usei a máscara da Lola. Eu esqueci o nome. Mas vocês estão vendo aí a máscara que eu usei. E aí, eu já não gostei tanto. Nesse dia, eu confesso que eu não fiz a mesma finalização. Que é uma que eu faço enrolando os dedinhos. Que acho que é dedo liso que chama. Sou meio ruim pros nomes. Nas finalizações. Não sou muito boa nisso. Eu realmente só amassei o cabelo com uma toalha. Não fiz o dedo liso antes. Então, eu não sei se é por isso. Que o cabelo não ficou tão bonito. Se foi a finalização. Ou se foi a máscara. De qualquer jeito, eu não senti que o meu cabelo desmaiou tanto. Quanto eu sei que ele desmaiou da outra vez que eu usei ela. Não senti mais tanto esse efeito. E realmente, de aspecto, ele não ficou bonito. Mas acredito que o aspecto, realmente, tenha sido culpa minha. Nesse sentido de que eu mudei a finalização. Então, realmente, fica difícil pra comparar. Mas é isso. Como conclusão pra essa máscara. E no terceiro dia, eu usei a máscara de nutrição. Da Jaque Janine. Gente, meu cabelo ficou muito bonito. Eu amei muito. Acho que foi o dia que eu mais gostei do meu cabelo. No mês inteiro, assim, da forma como ele ficou, né? Foi o último dia do cronograma. Então, acho que já é um ponto positivo aí pro cronograma como um todo. Gostei muito dela. Hoje é o day after. E vocês estão vendo, tipo assim, meu cabelo tá sem frizz, basicamente. Óbvio que tem um pouquinho, né, gente? Que não existe um milagre. Mas, assim, eu achei que ficou muito bom. Já falei que máscara de nutrição são as máscaras que meu cabelo prefere. Mas, realmente, assim, foi um negócio absurdo. Eu achei que o cabelo ficou muito bonito. Ele tá muito gostoso, assim, de ficar pegando. Inclusive, se deixar, eu fico passando a mão. Daqui a pouco ele tá desse tamanho, né? Porque não pode ficar passando a mão, porque senão quebra tudo as ondas. Mas eu amei muito essa máscara. E aí, como conclusão. Não vou falar das máscaras novamente, porque aí eu acho que vocês já entenderam um pouco sobre cada uma. Vou falar uma conclusão, realmente, do cronograma capilar. Eu já tinha feito isso antes. Eu sempre tento ir variando as máscaras, meio pelo que eu acho que meu cabelo tá precisando. E eu achei que isso acabava funcionando, porque o meu cabelo, ele é saudável, é super ok. Mas, quando eu peguei o aplicativo e o aplicativo me ajudou a formular esse cronograma, eu senti uma diferença muito grande no meu cabelo. Então, por mais que eu usasse todas as máscaras, usasse a máscara de reconstrução duas vezes por mês, eu acho que eu não balanceava tão bem assim hidratação com nutrição. E aí, eu acho que meu cabelo ficava sentindo falta de uma ou de outra. Enfim, o cronograma me ajudou muito. Eu amei. Vocês estão conseguindo ver aí a fotinho do primeiro dia, depois que eu usei a primeira máscara e do último dia, que foi ontem, na verdade, né? Logo depois que meu cabelo secou. E, enfim, vocês também estão conseguindo ver o hoje, né? Que eu tô gravando, que é o day after. E eu senti que o meu cabelo tá muito mais saudável mesmo, assim. Eu sinto ele tudo ao mesmo tempo. Eu sinto que ele tá hidratado, eu sinto que ele tá nutrido, porque o frizz reduziu muito. Eu não sei se na foto vai ficar tão perceptível, mas se você não se recorda aí que o vídeo deve estar longo, volta lá no primeiro vídeo que eu pus. E nesse aqui de agora, vocês vão ver o quanto o frizz reduziu. Então, assim, acho que só pontos positivos. Dá um certo trabalho, porque você tem que ficar lembrando qual máscara você tem que usar, mas também não é nada absurdo. Se você quiser, é só você botar a notificação do aplicativo, que ele vai falar faça nutrição hoje, você vai lá e cata a sua máscara. Eu já usava a máscara todos os dias no banho, então pra mim não fez nenhuma diferença. A máscara pede pra ficar três minutinhos, gente. Então, tipo, desliga o chuveiro, fica três minutinhos com a máscara e pronto. Então, eu acho que de modo geral, eu vou usar super a pena. A sensação é que meu cabelo cresceu muito, pelo menos a sensação que eu tenho. Mas na verdade, eu acho que ele só, como diminuiu o frizz, o volume dele, por ele estar mais nutrido, eu acho que ele acabou dando uma baixada. E aí, as ondas não ficam tão... É que meu cabelo nunca cheia, né? Mas eu acho que vocês vão entender, tipo, elas não ficam tão soltas, ó. Aqui ela tá uma onda, tá vendo, quase lisa, só uma ondinha. Não sei se vocês conseguem observar isso. E lá no começo do mês, parece que ele ondulava mais, assim, sabe? Elas ficavam menos abertas, é isso. Então, eu acho que é por isso também que deu essa impressão que o cabelo cresceu. Mas o cronograma não faz o cabelo crescer. O cronograma faz o cabelo ficar saudável. O que faz o cabelo crescer é genética, é uma alimentação saudável, é beber bastante água. É um monte de coisa que não é o cronograma. O cronograma é pra cuidar do cabelinho que tá aqui já nascido, entendeu? Então, talvez se alguém aí reparar e falar, nossa, o cabelo cresceu. Eu acho que foi por isso. E óbvio, né, quando você cuida do cabelo, as pontas não vão afinando. Então, você consegue também criar um intervalo muito maior entre um corte e outro. O que faz com que seu cabelo cresça, né? Mas ele não tá, de fato, crescendo aqui da raiz. Ele só não tá afinando tanto nas pontas e aí você não precisa cortar tão cedo. Mas é isso, gente. Quero saber o que vocês acharam. Deixem suas conclusões aí embaixo, qual máscara vocês já testaram ou qual vocês querem testar. Me contem realmente se vocês acham que funcionou, ficou legal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de um pouco longo. Eu acho que ele ficou muito completo pra quem nunca fez cronograma, pra quem não sabe por que máscara começar. Como falei, acho, já falei. Tô gravando esse vídeo já o mês inteiro, então eu não lembro mais o que eu falei e o que eu não falei. Mas você não precisa ter todas, se você tiver uma de cada etapa, já vai funcionar. Então deixa o like se ainda não deixou, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber notificações. E até amanhã, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.